Fudeu, nossa senhora, meu deus, eu não sei se tem saída aqui não, avisa pra não me sair saída. Vai, 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 pode ir, vai, pode ir. O moleque entrou no carro que nós vai rodar. Vai, 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 vai. Não deram hora de parada não, filho. É o dado, é o bordeão. Vixe, Maria. Zedô, 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 Zedô. Fih, moleque, segura aí, hein. Quer ser preso hoje, moleque? Eu quero não. Então reza, então reza. Que eu acabei de tirar minha carta. Hoje eu já falei com as 3Ds já. O moleque bate o ponto na cadeia. Nossa, pega essa manobres. Pega essa manobres. Pega essa manobres. Eita porra. É polícia, meninê. É polícia, é polícia. Que coisa é bom, hein. Jesus amado. É Bruno. Nazedô, Bruno. Querem fazer emboscada? Querem fazer emboscada? Quatro. Emboscada não. Quatro viaturas. Emboscada, sai fora. Vamos fazer o seguinte, Bruno. Vamos fazer o seguinte. Vai ser preso com nós aí, moleque. Pessoal, acho que vou ser preso, mas beleza. Vamos embora. Vamos fazer o seguinte. Olha o GG aí na quarta vez preso. Nossa senhora. Isso, bota no mesmo lugar. Ah, você que faz isso. Você é o cara que faz isso. Tá falando o quê? Você quer imitar? Meu Deus. Essas lombadinhas do terror, viado. Nossa, quase, hein. Quase enganei, quase enganei. Rapaziada, deixa o like aí, galera. Deixa o like, hein. Quero ver bombar de like aí. Não adianta você pegar reta não, que isso vai mais. É. Isso aí quem fala pra tu, esse sou eu, filho. Aham. Você tá pegando reta? Precisa ver como que eu me sinto quando você tá no volante. E aí é só mais e se expondo esse arco aí na bota. Meu Deus, mano. Meu Deus, eu vou ser preso. Olha nós aqui, olha. Meu Deus, o cara não sai da bota, velho. Pega a beca, pô. É? Vai lá, faz a segunda. Faz a segunda. Não tem como não, velho. Não tem como não, mano. Tem que comprar em como, mano. Ai, cara. Ai, 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 ai. Boa. CacK8 no poste ali. Ainda tá de pé a questão nem boscada, hein. Não, quem boscada. Boscada é buscar, não lermo. Ó, dá pra ver o seguinte. Meu Deus, eu vou ser preso, meu Deus do céu. Mano, não tem como dar fuga deles não, viado Tem sim, mano, pega os becos É em segunda Mas, só se eu morar dentro dos becos, caralho Morra? Aí, 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 deu, 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 deu Pega o beco aí, dos aí, ó Já pega o teu também ali, ó É, fi Vamos lá nos becos Meu Deus, olha pra frente que eu olho pra trás Meu Deus do céu Olha, olha pra frente Meu Deus, rapaziada Você sabe pra ficar que vai dar ruim, né Você sabe disso, né Tá, não, calma, deixa eu baixar um pouco a adrenalina O coração vai parar de bater um pouco Ih, tá em choque Tá, 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 relaxa Meu Deus do céu Era pra ter reparado, hein Moleque, olha a polícia vindo aí, moleque Tá cheio de polícia ali, moleque Cheio de polícia ali Eita, porra Deixa eu vir, deixa eu vir Cola aí com nós Cola aí com nós Tá ligado, tá ligado, né Ai Bora, bora, vai dar bom Entra no carro de estranho Vai dar fuga, viado Seu dente tá fazendo Recrutamento aqui, ó Recrutamento de ladrão Tô fazendo recrutamento de bandido aqui, rapaziada Meu Deus, mano Como que o cara entra num carro Tá ligado De bandido Meu Deus Calde estranho Mas também, se fosse sequestra O cara entra no carro de bandido, rapaziada Tô confiando em tu, hein, bicho Você tá confiando? Eu não confio não Eu confio, confio Eu tenho que confiar pra ver se tá certo Rapaz, acabei de tirar minha carta Você entrou o que você quis, mano Eita Aí já... Né? Ai, caralho Aí ferrou, né, moleque Fala pra mim que não tem água aqui Só bem, só bem Ah, aqui dá pra dar o olhar tranquilo Não é possível Fiquei que todo mundo saber da fuga Ai, caralho Fudeu Nossa Senhora Meu Deus Eu não sei se tem saída aqui não Avisa pra mim se tem saída Vai, 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 pode ir Pode ir, vai, pode ir Eu desacreditei agora Tremeu, né, moleque Eu desacreditei nesse exato momento Caralho, eu também desacreditei, velho Se o Bruno não falou pra mim dar ré Eu não ia dar ré, não, pô Eu tava vendo você sair do carro e sair correndo Nossa, eu ia fazer isso mesmo, mano Com certeza Mas a gente tá atrás da baepe Acho que é baepe, eu acho Ó, nós vai entrar numa casa Meu Jesus Eita porra Nós vai entrar numa casa, hein Tô vendo vocês aqui Nós vamos entrar numa casa, hein? É fuga, filho Falei que confio, pô Tô falando Caralho, mano Você é doidão na cabeça? Como você entra num carro assim Dos caras dando fuga? E se você rodasse junto também? Vem Rapaz Eu Eu ensino a fuga sozinho Você gosta de adenalina? Você não dá Claro Aí, aí Demorou, meu parceiro Valeu aí pela... Valeu, é Tamo junto Tamo junto, boa sorte na fuga Cara, Deus Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Se inscreva no canal.